Fala galera aqui a gente ta falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Soka Minas 2017 galera e esse galera pedindo a vocês deixa o like de vocês e compartilha compartilha nas redes sociais galera para ajudar na divulgação do vídeo galera na divulgação do canal galera a gente chega lá no último vídeo a gente conseguiu a bola vitória aqui ó contra a equipe do Napoli de 4 a 0 jogo de rida aí pela UEFA Champions League pelas quartas de finais e oitava galera oitava né deixa eu ver aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui nossa tem ali mais beleza a gente já viu aqui então bora vir aqui ó a gente vai jogar aqui ó contra a equipe do Napoli no primeiro jogo depois vem ali contra a equipe do Nice pelo campeonato francês ali pela Ligue 1 então a gente vai jogar aqui ó pelas quartas de finais jogo de volta contra a equipe do Monaco Monaco não contra a equipe do Napoli e os demais jogos estão aí pela UEFA Champions League então a gente vai fazer o jogo aqui agora contra a equipe do Napoli bora tentar ganha esse jogo vamos que vamos que vamos aqui eu acho que eu vou com a mesma equipe que a gente conseguiu a bela vitória lá fora de casa na casa deles de 4 a 0 a gente atropelou ali a equipe do Napoli bora tentar fazer aqui essa mesma façanha que a gente jogou lá na casa deles galera vamos que vamos aqui a gente jogando muito bem 4 vitória consecutiva no campeonato deixa eu ver ó a nossa equipe tá bem não tem ninguém cansado o time tá totalmente completo então não vou mudar ninguém não vou mudar ninguém o time tá totalmente bem então vamos que vamos ali contra a equipe do Napoli choveu tá precisando botar com o Falcão Garcia mas não vou deixar o Carillo ali mesmo deixa eu ver aqui eu vou deixar em todo o campo quero ir pra cima dele vou pra cima dele a gente jogou muito bem fora de casa podemos também muito bem jogar muito bem aqui dentro de casa com a nossa torcida eles vão jogar na mesma formação nossa eles não aprenderam a surra que eles levaram fora de casa é isso galera vamos que vamos ali contra a equipe ali do do Napoli vamos que vamos ali pra cima deles a gente jogando dentro de casa nossa torcida totalmente lotada em nosso estádio vamos que vamos ali pra cima deles 0 a 0 por enquanto no agregado estamos ali ganhando de 4 a 0 ali contra a equipe do Napoli olha tem um lance ali no meu campo para a equipe do Napoli nossa pra gente ali era pra gente ali mas chuta ali nas mãos do goleiro ali de Pepe Reina parece que é Pepe Reina o nome dele olha tem um lance ali no meu campo e nossa galera expulsa aqui nosso nosso lateral aqui pela esquerda aqui e a gente tem um desfoco agora aqui no jogo a gente vai ter que tirar aqui um atacante desse vamos ter que tirar um atacante ó Mbappé não tá jogando bem então vou tirar aqui ó Mbappé bora ver assim às vezes a gente joga bem aí até com a menos um a gente joga bem vamos ver que vai dar certo aqui também contra a equipe ali do Napoli vamos que vamos ali o jogo totalmente liberado tem um lance ali pra gente Jorge tocou de lado olha o cruzamento Carilo chuta ali nas mãos do goleiro ali Pepe Reina que pratica a defesa 0 a 0 por enquanto vamo que 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 vamo entrando muito bem ali mesmo com uma menos de campo 0 a 0 contra a equipe do Napoli estamos aí quase na próxima fase faltando só 45 minuto aí pra gente te garantir a classificação aí para a próxima fase aí para a semifinal aí da UEFA de Obelete bora ver aqui ó é Jorge entrou tá com a moral muito baixa ali mas tá jogando bem quase que vamo um belo lance ali no jogo vamo que vamo pra esse segundo tempo nosso time não tá cansado vão que vamo ali a gente já fez uma substituição início e começo do jogo para ver se ele consegue aqui segurar se a gente consegue aqui esse 0 a 0 aqui estamos garantido aí na semifinal da UEFA Champions League e tomara que não seja nosso adversário o Real Madrid galera não quero pegar o Real Madrid não quero mesmo para ver que a gente vai fazer uma mudança aqui vou tirar a chão ficando pra fazer na saca no meu campo tá bem nosso nosso time tá jogando muito bem galera muito bem mesmo ali contra a equipe do Napoli eu vou tirar aqui ó esse Bernardo Silva vou botar aqui deixa eu ver aliás galera vou tirar Carillo vou tirar Carillo vou botar aqui Falcão Garcia bora ver se ele pode jogar bem ali contra a gente contra a gente não contra a contra a equipe ali do Napoli vão que vamo ali pra esse segundo jogo tem um lance ali pra gente tem um pouquinho um toque de bola Carillo novamente ali nas mãos do galera ali pepe ali da equipe do Napoli entra ali nossa substituição Falcão Garcia é isso galera conseguimos a classificação e estamos aí na próxima fase da UEFA Champions League tomara que não seja o Real Madrid ó aqui ó o melhor em campo foi aqui Gêmeo é só nosso zagueiro ali jogou muito bem a gente agora posso bola ali com 50 aliás ele que ganha que a gente era o vermelho a gente ganha ali com 50% de bola a gente deu 10x8 contra 6 ali da equipe do Napoli bora ver aqui quem passou para a próxima fase aqui dá uma fatia pro League aqui ó bora ver a equipe do Barcelona aqui aqui no primeiro jogo deixa eu tirar isso aqui beleza terei aqui ó primeiro jogo o Barcelona ali empatou empatou não a gente não dá pra ver aqui como é que foi o primeiro jogo sei que o Ramadi passou o Ramadi está na próxima fase a gente passou o PSG também passou e a Juve ganhou o primeiro jogo então a Juve está aí na próxima fase então é fã tipo ele bora ver que vai ser nosso adversário e aqui galera saiu aqui uma jornalista aqui esportivo aqui ó me abordou aí e me perguntou antes no meu próximo jogo aí contra a equipe do Nisse Frave do Nisse disse acha surpreendente que Mbappé não tenha ido tão bem quanto esperado nesta temporada o que você acha disso eu acho que Mbappé deixa eu ver que eu vou falar isso aqui pra ele ó Mbappé tem muito mais para mostrar e tenho certeza que ele começará a fazer isso em breve é isso que eu vou responder aí na lata ali para esse jornalista ali ó não sei parece que foi um jogador do Nisse ali que perguntou não foi? foi isso que ela falou mas ó tem jogo aqui ó contra a equipe agora do estádio de Rennes mas eu vou pro jogo agora eu quero ver contra quem eu vou jogar aí pela UEFA Champions League deixa eu voltar aqui ó voltar aqui pro começo e bora ver aqui pela UEFA Champions League bora ver contra quem vai ser? vai ser contra a Juve nossa a Juve eliminou aí a equipe do Barcelona vai ser um jogo muito difícil ali aí eu disse que não queria pegar o Hamadrim mas também eu não queria pegar a equipe da Juventus jogava aqui ó parece a Germain pra gente mas a gente já tem já conhece o futebol do PSG ali e a gente poderia ganhar o jogo mas bora focar agora aqui ó contra a equipe do Nisse pelo campeonato francês pela Ligue 1 bora tentar ganhar o jogo ele vem de 12 empates consecutivos aí a gente vem do empate ali contra a equipe do Napoli bora tentar ganhar o jogo aqui garantir mais 3.1 ali pra gente bora ver aqui ó tá um pouco cansado aqui Henrique eu acho que eu vou tirar a Lenga deixa eu ver aqui como é que tá a moral aqui de ah Abacalco tá muito mal não Abacalco é Abacalco tá muito mal pra esse garelo aqui tá mal tá a moral tá muito baixa então não vou arriscar colocar aqui outro outro ou bota é vou botar vou botar aqui ó vai ser conto nisso a gente tá com a vantagem um pouco boa ali contra a equipe do PSG vou deixar aqui Henrique no banco deixa ele descansar deixa eu ver quem pode fazer também o Fabio também tá cansado mas vou deixar ele no segundo tempo eu posso tirar ele aqui ó Crick também tá um pouco cansado mas eu acho que dá pra jogar esse jogo em vou botar torre aqui ó botar torre aqui no GTIM agora ver se ele pode jogar bem ali contra a equipe desse ali pronto só essas duas mudanças aí eu chovei aqui que eu vou colocar aqui como opção aqui para ficar ali no lugar desses outros jogadores que eu substituí é galera eu procurei ali um pra botar aqui como opção não achei ó só achei esse Doran aqui ó então vou deixar ele aí como opção para o meu campo e também ele pode jogar ali com improvisado ali na zaga então vamos que vamos ali contra a equipe dele vou deixar clique ali mesmo no banco vou deixar aqui em todo o campo normal vamos que vamos ali contra a equipe do Nice vai ser um jogo difícil é dentro da nossa casa mas vai ser um jogo difícil a gente tem dois desfoco aí no time desfoco não a gente poupou os teus jogadores ali mas vamos que vamos bora tentar ganhar esse jogo e esse galera fala bola ali contra a equipe do Nice e vão que vamos aqui a gente precisa aqui 3 pontinho a gente tá um pouco sossegado aí na liga mas bora tentar pontuar mais e mais pra gente não ficar muito a mercedo quando já terminar aí o campeonato presta terminar o campeonato aí a gente não vinha ficar desesperado quando a gente for precisar para o time reserva para jogar aqui pela liga ó tem um lança ali pra gente fazer uma ótima defesa ali o goleiro ali da equipe do Nice ali ó o Cardinale ali é galera só teve aquele lança ali no primeiro tempo a gente deu 5 chutes contra 3 ali da equipe dele o jogo está totalmente morto ali no meu campo deixa eu ver quem pode fazer ó é Bernardo Silva não tá jogando muito bem vou deixar ele mais um pouco vão que vão aparecer segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Nice e vamo time bora acordar bora fazer aí nosso gol da vitória apenas não dá certo tá bom 1 a 0 ali pra gente tá muito bom né pra gente é galera não deu em nada novamente então bora fazer uma mudança aqui ó bora tirar aqui ó vou tirar no meu campo o Bacayoko não tá jogando bem ó vou tirar Bacayoko vou recuar aqui ó Bernardo Silva e vou botar aqui Bochila Bochila é Bochila né o Germain botar a Germain aqui que tem mais poder ofensivo então acho que é só essa mudança só essa mudança aí vão que vão ali passa o restante do jogo 0 a 0 ali contra a equipe do Nice mais o Nice tem um lança ali pega nosso goleiro ali supacica ali defenda ali e garante ali 0 a 0 por enquanto ó ali entra em nossa substituição é galera eu acho que vai acabar no 0 a 0 aí não conseguimos ali a vitória contra a equipe do Nice e acabou o jogo pensei que ia ter um lança pra eles aí não teve uma substituição que ele fez e aí ficamos no 0 a 0 meio dali foi melhor em campo o nosso lateral ali pela pela direita né pela esquerda pela esquerda aí nosso lateral aí pela esquerda bora ver aqui ó como é que foi aqui os outros jogos as outras rodadas se o PSG perdeu para ver o PSG eu acho que perdeu em eu acho que perdeu o PSG é foi esse mesmo aqui ó o PSG perdeu ele perdeu aqui na minha posição ele está ali com 77 pontos a gente está ali com uma vantagem ali um pouco mais dele ali 10 pontos mas a equipe do olímpico de marcelia olímpico de marcelia olímpico de lionese ali está ali com 78 está ali só com 9 pontos ali atrás da gente é só só 9 pontos só 9 pontos ali da gente então assim galera vou terminar só por aqui dos dois jogos aí pra vocês conseguiu uma classificação ali do empate lá contra a equipe do Napoli depois empatando novamente contra a equipe do Nice mas pelo menos conseguimos a classificação e estamos aqui ainda líder do campeonato franceses galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo até já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilha na rede social galera chegam seus amigos e até o próximo vídeo fui